Olá, seja bem-vindo! Eu sou Antônio Carlos, do Segurança do Trabalho, ACZ. Neste canal, você aprende segurança do trabalho de maneira objetiva e didática. E no vídeo de hoje, você vai aprender a diferença entre doença profissional e doença do trabalho. Trarei teoria esquematizada, mais exemplos, além de questões comentadas. De modo que você assimile esse conteúdo de uma vez por todas, assunto importante, não só para a prática profissional, mas também muito cobrado em provas e concursos. Portanto, vamos ao vídeo. O que vem a ser doença profissional? A doença profissional, também chamada de doença ocupacional, acontece em decorrência da contínua exposição do trabalhador aos agentes de riscos. Portanto, de acordo com o artigo 20, inciso 1, da lei 8.213, que trata dos benefícios da previdência, A doença profissional pode ser entendida como a produzida ou desencandeada pelo exercício do trabalho peculiar, grave essa informação, a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Portanto, é uma doença peculiar à atividade profissional, ou seja, peculiar àquela profissão. Eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, o trabalhador que trabalha com chumbo, ele corre o risco de adquirir uma doença profissional chamada de saturnismo. Silicose é uma doença proveniente da silica livre que estralizadas. Abestose, fibra de abesto, bagaçose, são aqueles trabalhadores que trabalham com bagaço de cana, portanto, podem adquirir essa doença bagaçose. Perceba que a doença profissional, ela está ligada à profissão do trabalhador. Bicinose é proveniente da inalação de poeira de algodão. Siderose é quem trabalha com ferro, ou seja, processo de fundição de ferro de soldagem, por exemplo. A birilose é proveniente de poeiras de fumo de berilo. Estanose, poeira de óxido de estanho. Antacrose é uma doença proveniente do carvão mineral. Hidragirismo é uma doença proveniente do mercúrio. E elaioconiosi é uma doença profissional daqueles trabalhadores que laboram com óleos e graxas. Agora, da doença do trabalho. O artigo 20, inciso 2 da lei 8213, estabelece que doença do trabalho pode ser entendida como aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais. Portanto, enquanto a doença profissional é peculiar a uma atividade, já a doença do trabalho está relacionada com condições especiais em que o trabalho é realizado e que com ele se relaciona diretamente. Ou a informação importante, portanto, com ele se relaciona diretamente. Ou seja, tem que ter essa relação direta. E além disso, deve ser constante na relação elaborada pelo Ministério do Trabalho. São exemplos de doença do trabalho, ALER, que é uma lesão por esforço repetitivo. Ou seja, um digitador, por exemplo, ele ao longo dos anos trabalhando digitando, ele adquire um ALER. É um exemplo de doença do trabalho. Surdez, ou seja, aquele colaborador trabalha em um ambiente ruidoso e pode adquirir uma surdez, seja ela temporária ou permanente. Dermatite, portanto, aquelas condições do trabalho, ou seja, nesse caso aqui, qual é a condição? Um ambiente ruidoso. Dermatite é aquele trabalhador que mexe, que trabalha com cimento e não usa uma luva apropriada, por exemplo. Ele pode vir adquirir essa doença do trabalho ou doença ocupacional, essa doença dermatite. A catarata, por exemplo, aquele trabalhador que trabalha em um ambiente com altas temperaturas. Portanto, mais um exemplo de doença do trabalho. Quais doenças não são consideradas como doença do trabalho? Segundo o mesmo artigo 20, inciso 1º desta lei, 82.13, não são consideradas doenças do trabalho. Ou seja, nesses casos aqui, não é considerada doença do trabalho. Letra A, a doença degenerativa. Grave essa informação. Se a doença for degenerativa, ela não é considerada doença do trabalho. A inerente a grupo etário. Portanto, se ela for inerente a grupo etário, também não é doença do trabalho. Letra C, a que não produza incapacidade. Ou seja, se ela não produz incapacidade laborativa, também não é considerada doença do trabalho. Letra D, aquela doença edêmica, adquirida pelo segurado habitante da região em que ela se desenvolva, salvo, ou portanto, tem exceção, comprovação de que é resultante de exposição ou contato, de exposição ou contato direto, determinado pela natureza do trabalho. Portanto, a doença idêmica, ela não é considerada doença do trabalho, mas se for comprovado que tem essa exposição e contato direto, pode ser considerada doença do trabalho. Agora, uma questão para você entender e aprender como é cobrado esse assunto. Uma questão da Seis Grand Rio Liquid Gás 2018. A exposição ocupacional à poeira de ferro, guarde essa informação, poeira de ferro e de sisal, podem provocar respectivamente as doenças ocupacionais. Ou seja, quais doenças? Poeira de ferro, a primeira, e sisal. Está dizendo letra A, que poeira de ferro seria abestose e sisal seria antraquinose. Letra B, ferrose e salcose. Letra C, saturnismo e bagaçose. Letra D, siderose e bicinose. Letra E, silicose e hidragirismo. Ou seja, qual sequência de doença você considera? Que a exposição ao ferro gera, aqui na primeira coluna, e a exposição ao sisal. Tente responder a questão e só após os comentários. Vamos aos comentários da questão. A letra A está errada, pois essa exposição ao ferro, ela não seria abestose. E a segunda, antraquinose. Antraque seria antracose, não antraquinose. Mas a exposição ao ferro não, não é essa abestose, seria abesto. E o nome correto não é antracose, não é antraquinose, e sim antracose. A letra B está errada também. Não existe ferrose, seria siderose. E salcose, também não existe essa nomenclatura. A letra C também está errada. Saturnismo é de exposição ao chumbo, e não ao ferro. E bagaçose é de exposição ao bagaço de cana, e não ao algodão. A letra D é o gabarito, pois exposição ao ferro, de fato, vai gerar a siderose. E sisal, ou seja, algodão, vai gerar a bicinose. A letra E está errada também. Porém, silicose seria exposição à silica, e hidragirismo seria exposição ao mercúrio. Próxima questão. São consideradas como doença do trabalho, exceto, ou seja, que não seja considerada... Perdão, não são consideradas doenças do trabalho, exceto, ou seja, pede um caso que seja considerada doença do trabalho. Esse não, esse não repetitivo aqui, esse não e exceto, ele gera um sim. Ou seja, não são consideradas exceto. Então, está pedindo que é considerada. A letra A, doença degenerativa. Letra B, a doença inerente agropeitário. Letra C, as doenças funcionais. E letra D, as doenças edêmicas não provocadas por atividade laboral. Qual das alternativas você considera ser uma doença do trabalho? Tente responder e só após os comentários. Portanto, vamos aos comentários. A letra A não é o gabarito, pois a degenerativa não é considerada doença do trabalho. A letra B também, inerente agropeitário, também não é considerada. E a letra D também, a edêmica, também não é considerada. Não trouxe aqui a letra C, a questão, não cobrou, essa que não produz a incapacidade. Portanto, a letra C é o gabarito, uma vez que uma doença funcional, por exemplo, uma tendinite na função de um digitador, é uma doença do trabalho. As demais que a questão trouxe não é considerada doença do trabalho. Mas uma doença funcional, essa sim, é considerada uma doença funcional. Quer aprender segurança do trabalho de maneira objetiva e didática? Tenha acesso ao conteúdo que mais aprova em segurança do trabalho. Eu criei o kit de aprovação de segurança do trabalho. Um conteúdo direcionado para aprovação na área de segurança do trabalho. Contém vídeo aula, mais o PDF MP3 para você baixar. Um conteúdo atualizado, irei deixar o link na descrição, abaixo do vídeo, para você conhecer o kit de segurança do trabalho. Um conteúdo que vai evitar você um estudo improdutivo e vai acelerar seus resultados e suas aprovações. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Se gostou, dê o joinha. E lembre-se bem, quem se prepara, cria oportunidades. Até o nosso próximo vídeo. Bons estudos e boa sorte.